Desde que chegou ao Corinthians em 2020, Gabi Portilho tem se destacado cada vez mais. No primeiro ano pelo clube, foram 31 jogos e 6 gols. Mas foi em 2022 que ela brilhou ainda mais, marcando 9 gols em 30 partidas. E nesta temporada de 2023, ela já acumula 20 jogos, sendo titular em 17 deles, e balançou as redes 4 vezes. Sem dúvidas, uma trajetória impressionante. Ao todo, vestindo a camisa corintiana, Gabi já disputou 120 jogos e marcou 26 gols. Além disso, ela tem um invejável currículo de conquistas com 9 títulos pelo clube, incluindo 3 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos paulistas, uma Libertadores, 2 Supercopas e uma Copa Paulista. Uma carreira brilhante.